Oi gente, a atriz Letícia Sabatella chocou muita gente ao aparecer bem mais velha nas redes sociais dessa semana. Como assim? Bom, ela postou um vídeo onde ela aparecia com uma aparência de mais de 60, 70 anos de idade, com uma cara bem enrugada, bem diferente do que a gente está acostumado a vê-la na TV e também nas novelas. Claro que muita gente já desenvelheceu geral, mas a atriz disse que na verdade era um filtro e segundo ela, sei lá, é como se a gente tivesse 20, 30 anos na frente, como é bom viver. Esse rosto viveu muitas coisas boas, muitas coisas que eu vou levar para sempre. Ela depois brincou com um filtro que aparecia bem mais jovem. Ela disse, esse rostinho aqui já foi uma menina. Margarete Menezes, Lina Morena, Flávia Venturini, muita gente legal comentou e disse que ela continuava linda de qualquer jeito, velha ou jovenzinha, sim ou não. O que é que você acha? Olha a foto aparecendo aqui. Eu acho que ela fica bonita de qualquer jeito e que beleza não tem idade. E você, o que é que acha? Curte, comenta, compartilha. Um beijão. Tchau, tchau.